A AUSERP, Associação dos Usuários de Planos de Saúde do Estado de São Paulo, foi criada para proteger os direitos dos usuários de planos de saúde de todo o Brasil. Atualmente, com o alto índice de desemprego no país, a AUSERP vem buscando orientar e trazer a todos aqueles que têm planos de saúde, orientações corretas a respeito de seus direitos e dos seus deveres. Se você está tendo algum problema, entre em contato conosco pelo Face, teremos maior prazer em ajudá-lo. Este é o nosso objetivo e a nossa missão.